Muito bem, você que nos assiste, nos acompanha, espectador amigo, eu estou aqui tendo a grata satisfação de falar com o doutor André Menezes, médico de todos os momentos aqui na Unidade Básica de Saúde. Doutor, seja bem-vindo para falar com os nossos espectadores. Olá, eu quero mandar minhas saudações a todos que assistem, mandar um abraço a todos, em especial aos homens, porque esse mês, mês de agosto, nós estamos lançando uma campanha, o Agosto Azul, que é o mês da prevenção da saúde dos homens. Muito bem. Nós damos atenção especial, nesse mês, aos homens, para prevenir várias doenças, inclusive o câncer da próstata, que é o principal problema relacionado a câncer dos homens. A recomendação é que todos os homens, principalmente acima de 50 anos, procure o médico, para conversar com o médico sobre exames de prevenção. Não precisa ficar com medo, não tem nenhum médico louco que vai machucar ou constranger os pacientes. Além do câncer da próstata, existem outras situações que nós podemos avaliar durante a consulta também. problemas com colesterol, triglicerídeo, diabetes, outras doenças crônicas, risco cardiovascular, risco de infarto, risco de derrame, e outras doenças que, porventura, durante a consulta, nós possamos identificar. Então, eu aguardo a todos aqui no meu consultório, mas se por acaso morar em outras regiões, procure seu médico também, vamos fazer prevenção, porque a prevenção é mais importante do que o tratamento. É mais fácil, né, doutor? Bem mais fácil prevenir do que remediar, né? É, é inevitável. Os antigos já diziam isso, né, doutor? Não, certo eles. Pois é. E esse mês de agosto vai ser um mês inteiro de prevenção à saúde do homem, aqui na Unidade Básica da Saúde, né? Sim, é o mês todo. Alguns locais fazem no mês de novembro a prevenção, que é o novembro azul. Nós fazemos aqui no mês de agosto. O mês todo temos horários especiais para atender os homens, né? Horários que não vão atrapalhar o trabalho, mas no finalzinho da tarde. Já começamos, já atendemos uma porção de gente, né? E nossa meta é fazer prevenção em todos. Muito bem. Tá certo, doutor? Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Fique à vontade para os nossos espectadores, que são muitos, né, Helio? Não vamos esquecer também as mulheres. Tem o mês dela específico em outubro, mas não é necessário esperar até outubro para fazer seus exames preventivos também, né? E se por ventura algum homem não conseguir ver em agosto, não quer dizer que nós não venhamos atender em outros meses também. Pode vir. Vamos fazer seus exames, verificar a pressão, verificar o diabetes, a glicemia e tudo mais que precisar. Muito bem. Doutor, muito obrigado pela atenção. Venham sempre. Grande abraço e até uma próxima em breve, tá bom? Até mais. Um abraço.